Qual é o prazo de validade do seu stent? Você conhece alguém que tem stent, aquela molinha dentro das artérias coronárias? Neste vídeo eu vou te falar tudo sobre esse assunto, se o stent tem prazo de validade, quais os cuidados que você deve ter para fazer o tratamento adequado e muito mais. Então se você já gosta desse conteúdo, eu já te peço um like e vem pro vídeo. Agora você pode se tornar membro oficial do nosso canal. Além de inscrito, seja membro e faça parte de um conteúdo exclusivo pra você. Então a partir de R$ 4,99 por mês, você vai ter conteúdo exclusivo com vídeos semanais só pra você que é membro do Dr. Arritmia. Seja bem-vindo ao Dr. Arritmia, eu sou o Dr. Felipe Souza, sou médico, cardiologista, especialista em arritmias cardíacas e marca passo. Neste vídeo eu vou responder uma pergunta que sempre me deixam aqui nos comentários. Dr. Felipe, tem um stent no coração. Qual é o prazo de validade? Quanto tempo dura o nosso stent? Um stent é colocado, é inserido nessas artérias coronarianas para resolver obstruções nessas artérias que estão causando sintomas, angina, quadros de dor no peito ou até mesmo em situações de urgência, onde há a oclusão ou a suboclusão dessas artérias. Lembrando que se essa artéria fechar, nós temos o infarto agudo do miocárdio. O stent é uma malha metálica que o médico vai inserir no interior dessas artérias, expandindo essa lesão de colesterol, essa placa formada por ateroma, para que não haja mais essa obstrução, para que aumente o calibre do vaso, para que passe maior fluxo sanguíneo, como estou mostrando nessas imagens para vocês. Após o implante do stent, o médico irá prescrever para você vários medicamentos que infelizmente são para o resto da vida. Medicamentos que controlam o colesterol, diminuem e reduzem a placa coronariana que formou aquele processo de entupimento das suas artérias, pode ser prescrito também medicações para raliar o sangue no termo leigo, que são medicamentos chamados antiagregantes plaquetários, do tipo AS, clopidogrel, prazugrel e muitos outros. Então, se você colocou um stent, faça direitinho o que o médico tem a dizer para você. Só que temos que falar sobre esse prazo de validade. Depois que eu coloquei o stent, qual é a validade do meu stent? Será que existe isso? Essa pergunta é muito importante respondê-la com cuidado. O prazo de validade não existe. Por quê? O que as pessoas têm dúvida é, geralmente, se o stent pode entupir novamente, o que chamamos de processo de re-estenose. Ou seja, aquela lesão que foi aberta, o stent pode formar camadas de células no interior dele, chamado proliferação neo-intimal. Você não precisa saber desse termo. Imagine só que o stent é uma malha metálica. E isso é um corpo estranho para nós. Nós não temos metal no corpo. O nosso corpo, ele vai proliferar células no intuito de revestir todo esse stent para proteger o nosso corpo. Essa é uma sinalização comum. Alguns pacientes podem ter essa proliferação neo-intimal fazendo com que haja re-estenose. E eu já vou falar para vocês quais são os pacientes que mais têm chance de acontecer isso. Por isso, são os pacientes que já operaram revascularizados do miocárdio, ponte de safina prévia, e os pacientes diabéticos. O diabetes, ele favorece essa proliferação e a re-estenose do stent. E nesses casos, muitos pacientes confundem isso com o prazo de validade. Será que é necessário trocar o stent? Uma vez inserido o stent, estando lá na coronária, ele não é necessário trocar. Não conseguimos ir lá e retirar. Ele fica aderido à sua coronária. Então, o certo a fazer é sempre passar em consultas clínicas com o seu médico, que ele irá avaliar se há necessidade de uma nova intervenção, de um novo cateterismo. E para isso, existem vários exames que podem ser realizados. Exames que são provas isquêmicas. Os exames de provas isquêmicas, eles irão determinar se há isquemia ou não naquela região, se o paciente for assintomático. Muitas vezes, o médico pode fazer, solicitar esses exames regularmente, periodicamente. Até mesmo porque, cerca de 25% dos pacientes que têm reistenose do stent, eles não sentem nada. Mas ainda bem que 75% desses pacientes que começam a evoluir com reistenose, ou seja, essa proliferação de células no interior do stent, eles vão fazer sintomas. E sabe qual é o sintoma? O sintoma, geralmente, é o sintoma de angina, que é aquela dor no peito que as pessoas têm ao fazer esforços, angina de esforço. Esse é o principal sintoma que o paciente tem. Infelizmente, algumas vezes, o paciente pode sentir uma dor no peito aguda, como se fosse um infarto, e essa ser a manifestação também. O stent, ele não tem prazo de validade. Ele irá depender do seu tratamento. Se você está fazendo direitinho o tratamento, conforme o seu médico orientou, se o seu medicamento está sendo utilizado de forma correta, você está tratando e tomando regularmente os medicamentos prescritos pelo seu médico, tudo isso é importante. O stent, ele não tem que ser retirado do seu coração. Depois que colocado, você não pode retirar. Alguns stents, eles diminuem essa chance de reistenose, que são aqueles stents revestidos por medicamentos, que impedem que haja essa proliferação de células no interior do stent. Alguns pacientes, principalmente os diabéticos, os revascularizados, eles necessitam desse tipo de stent. É prioridade colocar esse stent revestido farmacologicamente com medicamentos que impedem essa proliferação, do que stents convencionais, que não tem nenhum grau de revestimento de medicamentos, o que pode favorecer o quadro dessa proliferação. Entenderam que o stent é um corpo estranho no seu corpo e que ele pode causar essa alteração em alguns casos, principalmente diabéticos ou pessoas que já revascularizaram? Então, presta atenção que eu ainda vou falar mais algumas coisas. Mas antes disso, você sabia que no nosso canal nós falamos de doenças do coração, marca passo, arritmias, medicamentos, toda a saúde do coração? Então, não deixe de se inscrever nesse canal e também ativar as notificações para que você receba vídeos diários, como eu faço aqui para você no YouTube. É muito importante também você avaliar a área de membros, onde há vídeos exclusivos, além de você assistir os vídeos regulares antes mesmo de todos aqui assistirem. Então, não deixe de se inscrever e acessar nossa área de membros. Os stents fizeram uma revolução no tratamento do infarto agudo da doença arterial coronariana. Ele é um amigo do seu coração e foi uma forma que nós humanos conseguimos tratar as lesões ateroscleróticas. E muita gente foi salva com isso. O stent tem características importantes e precisa ser cuidado. Mas não há prazo de validade, mas você deve fazer todos os cuidados, principalmente os medicamentos. Você ter um stent no coração é remédio para o resto da vida, infelizmente. Mas o remédio vai impedir com que haja novas lesões, novas obstruções no seu coração e vai fazer você viver melhor e com mais qualidade de vida. Gostou desse vídeo? Deixe um like aqui para mim. E outra coisa, eu vou deixar mais dois vídeos aqui no final desse para que você assista e também você pode deixar comentário aqui no vídeo para saber mais sobre esse assunto. Ou então, quero saber de você. Você tem um stent? Qual o remédio que você está usando? Você já teve infarto? Ou você já teve essa restenose do stent? Comenta aqui para mim. A sua opinião é muito importante. Eu sou o Dr. Felipe Souza e agradeço muito a sua audiência.